Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Yermios e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Jogo aí lindíssimo, exclusivo do Nintendo Switch. Galera, no nosso último vídeo nós mexemos com o fluxo do espaço-tempo contínuo, né? E fizemos a lua cheia aparecer de novo, abrindo o portão da lua e liberando o chefe deste terceiro mundo. Pessoal, muito obrigado por todo o retorno que vocês têm dado nessa série do canal, por todos os gostes, todos os comentários, todas as dicas também, cara. Eu demoro um pouco pra ver, mas elas são sempre muito úteis e queria agradecer a todos vocês por dá-las. E eu gostaria de pedir também, né, pra hoje nós termos aí uma meta de 2.500 likes, 2.500 gostes para vencermos aí com força total. Então dá o seu like, dá o seu joinha, que nós vamos seguir para o chefe. Mas antes, vamos trocar personagem aqui, né? É sempre bom. Eu vou usar meu time tradicional, time de elite, que é, na minha opinião, um dos melhores. Que é com o Mario, o Luigi e a Rabbit Peach. Eu quero só ver se dá pra aumentar alguma coisa de alguém aqui. Deixa eu ver, o Mario tá com 100. O que eu tava aumentando aqui, caramba? Aumenta o dash dele, aumenta o stomp, jump. Dá pra aumentar o dano do Hero Sight e do Empower. Mas eu acho que vale a pena aumentar o HP, né, pro máximo. Vou aumentar o HP dele pro máximo. Não dá pra aumentar mais a área de movimentação dele? Até dá, mas não tem mais dinheiro. Tá. Pra Rabbit Peach, eu tava aumentando cura. Agora eu vou aumentar o HP, que eu nunca aumentei dela. Beleza. E um movimento. Beleza. E pro Luigi, tá sobrando bastante, hein, Luigi? Tá rico esse cara, hein? Tá rico, hein? Tá, Luigi's Stair e T-Feet. Ah, ele consegue dar três. Nossa, isso é muito bom. Eu vou botar. É caro? É caro. Vale a pena? Claro que vale. E aumento o range do Team Jump. Tá bom. Por enquanto é esses que eu preciso upar, então. São esses que eu vou usar. E nós vamos pra batalha, então. Acho que vai ter algum tipo de animação, alguma coisa. Que é chefe. Então eu vou tirar minha câmera aqui, beleza? Vamos lá. Ah, é um teatro. Tão de fã realmente tem uma queda pela dramaticidade, não é? Beepo, só uma pequena nota dizendo que meu e-mail foi hackeado. Por favor, ignore qualquer mensagem sobre um tom de fã, porque eu suspeito que há uma armadilha. Mas não tenho dúvida que você já descobriu isso sozinho. Eu tenho certeza que era tão óbvio pra você quanto pra mim. Assinado, seu maior fã. Ih, rapaz. Olha o Bowser Jr. aí. Então você finalmente decidiu aparecer. Estava aí na hora de você ficar pronto pro show. Então tá, né? Bowser Jr. Foi você que mandou essas mensagens pedindo para que a gente coletasse as relíquias da deusa. Para que pudéssemos bloquear o portão da lua para encontrar o Mr. Tophel, não é? Eu sabia o tempo todo. Bem, eu suspeitava. Ok, eu percebi agora nos últimos 30 segundos. Tuan Fenn. Era uma isca, né? Era só uma armadilha, não é? Ah, não. Ele é bem real. De fato, graças a você, ele vai fazer o seu debut, né? Ele vai debutar, ele vai fazer a sua estreia aqui mesmo nesse palco. Eita. Oh. Vamos lá, Spawny. Faça seu trabalho. Hum, talvez você precise de um pouco de encorajamento. De incentivo, né? Ih, rapaz. Vai misturar um balão. Um grofone. E um rabbit. Contemplem. Tomfam. Melhor conhecido como... Phantom. O fantasma, né? Fenton. Agora isso aí é tipo, sei lá, mirem os holofotes. O fantasma, 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 o fantasma. O fantasma, 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 o A gente se vê em mim Mario! Com grande alegria no meu coração Cada vez que eu vejo Mario Kart Você está em fazer muito bem Mas você tem essa espada E agora você e seu amigo amigo Quando eu finalmente meti sua mão Só deixe-me acarar meu sangue E aí eu vou te ver hoje Cara, isso foi impressionante Deu trabalho legendar Pelo menos eu acho que eu legendei, né? Mas foi impressionante Um dos sensores indicam que o Mr. Tom O Phantom É imune a ataques Enquanto ele está no Spotlight Nos seus holofotes Se esse passarinho cantor Totalmente egoísta Cantar a sua canção Do Sisney Nós temos que encontrar uma maneira De desligar essas luzes Ah, último Sisney Pode crer Tá, nós vamos ter que atacar isso aqui então, né? Daria? Não, pera aí que... Ah, tem cabeamento Calma aí Deixa eu ver uma coisa Vamos ver onde é que está essas coisas Teria um aqui Um negócio aqui Um negócio aqui E um negócio aqui Ah, dá pra bater sim Beleza Então a gente bate E fica aqui Então, ó Vamos lá Hã? Ah, agora dá pra acertá-lo Toma isso É Crítico Na tua cara, véi Hum Luigi Vamos pegar ele também Não vejo dúvidas nisso And Fire Agora, Mario Sua vez Tá, se eu ficar aqui Eu também consigo te acertar, né? Eu vou jogar o Mario pra cá Que ele fica protegido E vou acertar ele também Eu devia ter usado o meu negócio De aumentar o dano das armas Que a gente dava em um turno, né? E quase morreu, né? Tá Vamos ativar isso aqui Vamos ver se eu não ia se mexer E Passa Hum Oh Nossa Monda sonora Vai acertar a Peach Não Ah, vai ter dois Defendendo ele, cara Aí é osso Aí começou a ficar complicado Eu vou dar metade do dano, né? Tá, então para Primeiro Ali Vai dar o dano completo Isso Agora Peach, tu vai dar O teu dash E vai se esconder Onde é que tu vai se esconder? Eu não sei Mas tu vai ter que se esconder em algum lugar Vai ter que ser aqui atrás, né? Ou melhor Não, mas não tem muito lugar pra se esconder Tem que ser aqui Bate ali Agora Luigi Acerta ali Vai ter que acertar aquele cara ali Isso Acertou os dois, né? Beleza Foi só a primeira vez, acho São sempre três, pelo menos Se curou Pior que ele parecia tão forte Mas agora ele parece tão fraco Bate aqui Tá, calma aí que eu vou subir aqui Vou bater E vou aparecer aqui atrás E daí eu consigo atingir Mas ao mesmo tempo eu não tomo dano Perfeito, perfeito Estão muito bem, estão muito bem, cara Acho que essa aqui vai ser minha redenção, cara Essa batalha contra o Tom Fan vai ser minha redenção Tom Fan, então É o Fan, então, né? E ativa isso aqui Agora é a vez do Mario Tá, eu posso subir aqui Aí Eu saio aqui E eu posso bater nele Mas não vale a pena, né? E se eu estiver em outra posição? Tipo aqui, sei lá Vou bater daqui Daqui de trás Vai Vai Melhor Agora dá pra bater nele, né? Então Toma Ah, não desligou tudo Tem mais um lá atrás Ah, como eu sou burro Eu perdi meu movimento Ó, primeira burrada que eu fiz Eu não percebi, né? Tá, vamos usar o escudo E vamos passar Relaxa, relaxa A gente tem que quebrar aquele lá atrás Tom Fan vai atacar ela Não deu muito dano Toma isso Errou Apareceram mais Meu Deus Agora ferrou Tá, calma aí Que a gente precisa ir lá pra trás, então Se eu subir ali Eu posso descer? Vamos ver Não, não vai descer aqui Tá, então calma Luigi, nós vamos ter que pensar muito bem, cara Dá pra bater aqui E agora Pera aí Será que se eu pular na Se a Pit vier pra cá Tá? Começando assim E agora o Luigi bater aqui Pular aqui E pular aqui Vai Vai E eu vou botar ele aqui atrás Então vai Pulou Pulou de novo Pulou de novo E vai Não vai dar pra acertar ele Não vai dar pra acertar ele Não, não vai valer a pena Então dá pra acertar Assim Toma, tinta na cara Tá, beleza Se o Mario quiser Se o Mario quiser Quem que ele acerta Deixa eu ver Eu consigo acertar aqui Pular aqui Esperar junto com o Luigi, né Se eu quiser Ou eu posso Bater ali Bater aqui E pra lá Calma que eu tenho que pensar bem direitinho Qualquer movimento que eu fizer errado É fatal Hum Aqui, né Tá bom Então, ó Então mandou uma rasteira E mandou aqui Ai, meu Deus Ele foi pra trás Ferrou Agora ferrou Ele tá Nossa Eu falei que era fatal Dá pra derrotar ele Dá Beleza Ai, não 50% Vamos curar Que daí eu já tenho Como esperar Para as próximas curas Vamos passar Agora vai doer Agora eu concordo Que vai doer Bateu na pitch Ela vai ficar exposta E o cara vai começar Ó Pou Ainda que defendeu ela, né Pou no Mario Ainda bem que eles tem bastante HP, né, cara Vai bater No Luigi, né Não No Mario, óbvio E agora Esse aí não consegue mirar Tá cego, né Eu só consigo destruir na porrada, né Isso vai ser um problema Só tem um caminho Vai ter que ficar desprotegida Aqui Isso Agora Era só se o Mario conseguisse, né Tá, vai ter que ficar aqui E agora pelo menos Então a gente detona aquele ali Então Amiguinho Toma uma explosão aí Carrinho E a pitch Toma mais um carrinho aí Só para se ligar Beleza Vencemos um grandão Tá O Mario pode vir aqui E vai ter que ser só assim, né De qualquer outra posição Ele não vai pegar Ele ainda está com a defesa Não, não está É, mas eu vou detonar esse cara Eles dão muito dano Então Bate aqui E bate por trás Ui Bate com o bumbum na água É Beleza Foi Vale a pena? Vale Claro que vale E agora passou Tá Ele vai atacar de novo Stone fan Nossa 40 Deu um push Eu não sei o que é isso que ele fez Toma de novo E aqui lá no fundo Acerta a pitch E morreu Beleza, beleza Segundo turno Vai, vai, vai Tá, calma aí Que ele está falando um monte de coisa Me deixa confuso, cara Tá O que é que ele ficou nervosão? Qual é o teu problema, cara? Qual é o teu problema? Hum 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 O Mario Pode detonar aqui E ficar aqui atrás, né? Isso Que daí já dá pra derrotar o grandão Não é bem o que eu queria Mas melhor que nada Toma Pronto Nós vamos vencer esse Tom Fan Vocês vão ver Próximo Pitch Na cara do bandido Beleza Já podia começar a se preparar Pra próxima parte, né? Deve ter que detonar Um aqui atrás Tá Um aqui em cima E um ali Vão ser três dessa vez, né? Tá Então vamos botar ela aqui E vamos acionar a defesa Putz, eu queria que eu tivesse Menos turnos Pra ativar a cura Mas tudo bem Passou Vamos lá Enemies É só o Tom Fan Ele gostou dela, né? Rapaz, ele gostou muito Tá, ficou parado, né? Se eu vier aqui Não acerto Aqui eu acerto, né? Tá E se eu entrar aqui Saí aqui E ficar aqui Beleza É melhor É mais jogo É mais jogo Calada, cara Ele fala como ousa How dare you Como ousa Vamos ver Acho que com todo esse dano Vai dar, né? Fica aqui E detona Beleza 99 Luigi vai dar mais 120 169 Nossa Tá Acionou as outras Opa Que isso Que isso O que você acha que você é, você não precisa de amor, você é nada mais um parodê, eu acho que você é um bom papel na tragédia, é milhares que vão, as palavras que você conhecem, O que você acha que você acha que você é um bom papel na tragédia, você acha que você vai fazer esse tormento, e você vai fazer o retorno, você não faz o hospital, sua princesa não é um bom papel na tragédia, Mas a Zus não é um bom papel na tragédia, você vai fazer o Posso te derrotar agora, cara? Eu devo admitir que a tua música é muito legal, tá, cara? Não vou dizer que não, é claro que é legal, só que, ô babaca, Não é assim que a banda toca, tá? Hum Eu vou ficar aqui Pra que a Peach possa fazer alguma coisa depois A Ravid Peach Se eu botar muito longe, ela não consegue E já foi tudo, né? De movimento Beleza, passa então Vão começar a surgir inimigos, óbvio Exatamente Tá, vai surgir ali Surgiu Se ele já começar a se atacar agora, eu tô acerrado Já posso curar, beleza Ali não Aqui dá, né? Beleza Pulou Mais importante Curou O Mario não consegue chegar a tempo, né? Mas nem ferrando Ele tá muito longe Tá, então, ó Amiguinho Toma aí No Furebox É Se eu quiser subir E te detonar, eu posso? Posso, posso sim Eu vou ficar aqui de novo Mas tudo bem Pelo menos eu já derroto um dos chatos dele Cara, essa luta é muito boa Por causa do musical, velho É muito bem feito É outro nível, né, velho É outro nível, cara Esse jogo aqui tá muito bem feito Tá Cura E ataca ali Se eu jogar ali Se eu jogar ali também, né? Vai também Vamos lá Vamos rezar pra que ele seja afastado E daí já dá o dano completo Isso Não destrói ali Porque é só na porrada Mas Derrotou os fantasminhas dele Luigi Tu vai ter que ficar aqui Porque vai ser só na próxima rodada Que tu vai conseguir, tá? Beleza E aqui não vai adiantar Atacar ele Perfeito Faça Enemies Inimigos Ah, velho Não joga longe, mano Pera aí Ativa isso Se eu quiser Usar o Luigi Pra destruir aquele lá de cima Eu consigo? E aqui vai sair aonde? Bem do ladinho, né? Tá bom Então sobe Destrói E vai Falta só um holofote Que eu acho que agora Peach destrói, né? Ah, o Luigi com medo de fantasmas, né? Fica aqui Agora tu já era, velho Toma na tua cara É Toma na tua cara De novo E Mario? Consegue numa posição que tu pega ele? Consegue Acabou pra ti, meu irmão Aumento isso aqui Já aproveitar Que eu nem usei, né? Ih, acerta Não terminou ainda Mas Vai acabar, cara Só precisa ter outro castelo Não sei o que Eu só ouvi Mininis Vai atacar algum de nós Ih, ele tá andando agora Rapaz Eu não sabia nem que ele se movia Não tem holofote nenhum Tu sabe disso, né, cara? Tu sabe que tu já era, né? Hisatsu Mizubushi É Então tá, né? Perfeito 9 de 9 Perfeito, cara Redenção Falei que era minha redenção É, muito bem, cara Vencemos o chefe Noite de abertura Opening night Muito bom 25 mais 15 Beleza 40 Ó, matemática é poder O HP dos meus Heróis aumentou Tem novas armas em estoque Novos desafios E o movimento smash Que é pra quebrar pedra Duro como pedra Doido de preda É, muito bem, cara Dá até pra ver As armas, né Mas eu não tô com muito dinheiro, não Vou até ver Mas não dá pra ocupar Muita coisa, não, né? Vamos ver que tipo de arma Que foi liberada Honey e bounce Hum Vamos botar isso aqui A princesa Peach também, né? A Rabbit Peach Aqui E vai dar pra comprar Mais uma Pode ser a do Luigi Então Essa aqui E aí já acabou Toda a minha grana, né? É, skill 3 também Não Não tá fácil pra ninguém, né? O Mario pode Melhorar o movimento dele? Aham Eu tenho que botar isso, cara Eu devia ter botado Desde o começo do jogo A Rabbit Peach Pode aumentar Seu próprio HP Beleza E o Luigi De novo Mestre Luigi Vamos aumentar teu movimento Ou vamos aumentar teu dash Você vê que teu dash Até que tá bom, né? Aumentei mais 20 Hum Custa 80 Ah, e aí é osso, né? Decidi, né, cara? Acho que eu vou aumentar Mais uma vez o dash dele Isso aí Depois eu vou upando os outros Né, cara? E agora Deve ter tido abertura Pro nosso próximo mundo Onde nós vamos conseguir O último personagem Que se eu não me engano É o Yoshi, né? Se tem o Rabbid Yoshi Tem o Yoshi Eu acho que são só esses, né? Mas bom, pessoal O que eu queria mostrar Pra vocês é isso aí Espero que tenham gostado De mais um vídeo Do Game Mario Plus Rabbids Kingdom Battle Jogo alieníssimo Exclusivo para o Nintendo Switch Muito obrigado a todos E, mano Se você não deu like Nesse vídeo Por conta do musical Do Fantasma Eu não sei quando você vai dar like, cara Muito obrigado a todos E até mais Fui!